Com a perereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, o bagulho fica doido Tem mulher na putaria, tem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a perereca na minha cara Com a perereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, é sete cento por minuto O bagulho é putaria, tem mulher dança e não para Olha só como ela desce, com a perereca na minha cara Desce, desce, com a perereca na minha cara Sobe, sobe, com a perereca na minha cara Bevei ela pra casa que eu tava sozinho e doidinho pra transar E pensei comigo, essa mina é safada, então facinho vai me dar E ela já me avisou que careta ela não consegue E só transa quando fuma, e só transa quando bebe E só transa quando fuma e quando bebe Se bebe com a tua abe ela fica tarada, se fuma maconha safada ela fica E faz de tudo na pica Eu desce de novo, aí cê gosta, né? Eu desce de novo, aí cê gosta, né? Com a perereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, o bagulho fica doido Tem mulher na putaria, tem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a perereca na minha cara Com a perereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, é sete cento por minuto O bagulho é putaria, tem mulher dança e não para Olha só como ela desce, com a perereca na minha cara Bebei ela pra casa que eu tava sozinho e doidinho pra transar E pensei comigo, essa mina é safada e tão facinho vai me dar E ela já me avisou, que careta ela não consegue E só transa quando fuma, e só transa quando bebe E só transa quando fuma e quando bebe Se bebe com a tua bela, fica tarada Se fuma maconha safada, ela fica E faz de tudo na pica 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 Na pica, ela seita na pica Ela sarra na pica Ela trepa na pica E faz de tudo na pica E faz de tudo na pica É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né?